Tenham todos vocês, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Está começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento. Hoje é um episódio de pré-jogo. Eu sou o Matheus e, como prometi na última semana, vou estar fazendo esses episódios curtos de pré-jogo. E hoje o pré-jogo é de Goiás e Cruzeiro. O Cruzeiro vai lá em Goiânia jogar contra o Goiás, que é um time complicado, um time encardido de se jogar. É um time que está bem na Série B, é o terceiro colocado da Série B, de muito regular. O Cruzeiro vai lá depois de uma semana inteira de treinamentos. A gente não jogou nesse final de semana. Nossa última partida foi lá em Alagoas, um empate contra o CRB. Um empate onde jogamos melhor, mesmo com um gramado pesado, etc. Então vamos para esse duro desafio, que é o Goiás lá em Goiânia. O Goiás, que não perde na Série B, já tem mais de um mês. É um time muito complicado. Perdeu para a Ponte Preta em 23 de julho, um jogo que foi fora de casa. E dentro dos domínios, dentro dos seus próprios domínios, o Goiás não perde desde o início do mês. Desde o início de julho. Perdeu para o Náutico de 1x0. Então é um time muito complicado, um time muito consistente, que o Cruzeiro tem em jogar contra. E o Cruzeiro para esse jogo vai ter alguns desfalques. Vai ter o Flávio, que vinha sendo titular como primeiro volante. Ele e o Adriano fizeram uma boa dupla de volante contra o CRB. O Flávio vai ter que sair, estar suspenso, enfim. E aí a gente tem algumas possibilidades. O Cáceres, lateral direito Cáceres, está retornando de contusão. E não se sabe se o Cáceres vai ter condição de iniciar a partida. Tendo em vista que o Norberto também, nosso lateral direito também, está machucado. Se lesionou umas 3, 4 rodadas para trás. Então se o Cáceres começar a partida como titular, se ele tiver condições, tudo indica que o Cruzeiro terá no meio de campo o Adriano e o Romulo como volantes. Já jogaram juntos algumas vezes nessa Série B. E tudo indica que vão jogar de novo, se o Cáceres tiver condições. Caso o Cáceres não tenha condições ainda, está voltando de contusão. A gente sabe que é complicado, às vezes, para o jogador voltar com o físico um dia. Então se o Cáceres não tiver condições, novamente o Lúcio vai ter que deslocar o Romulo para jogar de lateral direito. E dessa forma abre uma vaga no meio. Que, acredito eu, será preenchida pelo Nonoca. Está voltando agora, ok. Mas tem essa característica como primeiro volante, esse cara mais pegador. Então eu não acredito que o Lúcio abriria mão dessa característica, de jogar com o primeiro volante. Uma outra possibilidade seria deslocar o Giovanni Piccolomo, para jogar com o segundo volante. E colocar o Marcinho no lugar do Giovanni. Mas não acredito que isso vai acontecer, apesar de ser uma possibilidade. O jogo é fora de casa, acredito que o Luxemburgo vá priorizar uma consistência defensiva maior ali no meio. E ele consegue isso colocando o Nonoca da vida para jogar. Então, acho pouco provável que ele coloque o Giovanni para atuar como segundo volante. Assim como o Marco Antônio também, que veio entrando nessa função, um pouco mais atrás. Mas acredito que para iniciar o jogo, o Luxemburgo vai iniciar com o Nonoca, caso o Cáceres não jogue como lateral. Também temos o desfalque do Marcelo Moreno, que está com uma moral muito grande, fazendo muitos gols na eliminatória. É o artilheiro, ontem mesmo guardou dois. Mas infelizmente ainda não vamos ter o retorno do Flecheiro para essa partida. Então tudo indica que vamos novamente jogar com o Thiago, que fez uma partida mediana contra o CRB. Apesar de muitos acharem ruim, eu achei mediana. E tudo indica que ele novamente vai ser titulado o time. Então, esse é o provável cruzeiro para enfrentar o Goiás. A gente não vai ter mais mudanças aí, tirando essas que eu falei. A zaga vai ser a mesma, a lateral esquerda vai ser a mesma. O Wellington Ney e o Bruno José provavelmente vão jogar. Então, esse é o cruzeiro para tentar tirar essa invisibilidade grande do Goiás dentro de casa. Então, vamos ver se o time vai manter o padrão de jogo, vai manter o nível que vem apresentando. Não vai cair. Então, é isso. Vamos torcer para que tudo dê certo e a gente consiga finalmente ganhar uma partida. Então, é isso. O pré-jogo de Goiás e Cruzeiro é esse. Vou estar encerrando por aqui. Agradeço muito você que assistiu até aqui. Vou pedir para você se inscrever no canal aqui embaixo. Deixar o like, que é muito importante para mim. Então, é isso. Até a próxima. Eu vou estar votando com o pós-jogo. Como sempre, faço. Acompanhe aí no canal. É isso. Valeu. Tchau. Tchau.